Fala rapaziada, beleza joia? Chique no último Hoje, 4 de janeiro Estamos aqui no sítio, chuva Muita chuva, muita água A noite todinha chovendo Para eu pedir para o cara arrancar essas árvores Não tirou Ô homem teimoso Rapaziada, eu vou virar aqui para vocês verem como que está a semente aqui que a gente plantou aquele dia Está até boa Uma água dessa aqui Eu vim aqui hoje para a gente Passar uma mão de grade, mas parece que não vai ter jeito não Eu vim aqui hoje para jogar uma mão de grade aqui Só se for passando a grade com o helicóptero Olha aí como que está a semente Semente cosmorama lá do Ciro Está fazendo o que? Tem 26 dias Não, 22, 24 dias que plantamos essa semente Até que não está ruim não, né? Uhra Será que a terra está fofa? Ó Entrar com o trator aqui para tirar ele daqui só ano que vem Minhas botas novinhas Eu vou chamar os meninos para a gente vir ali jogar uma semente ali Não vou gradear não Que não tem como aproveitar essa chuva Que a semente nasce fácil A semente está parecendo cabelo Esse ano eu dei sorte com semente Ou joguei na época certa, né? Ano passado, nos outros anos era muito teimoso Jogava muito cedo É galera, eu comprei uma tal da braquiária Mavuno também Fazer um teste Eu acho que eu vou testar nessa área aqui Diz que no verão Só do gado mijar em cima ela já nasce Ela já brota, né? A áreazinha ficou boa Muita semente nascendo ainda E a grade ficou para sábado Não sei se eu jogo semente aqui hoje Mas eu vou testar nessa área aqui Eu vou testar nessa área aqui Terra pretinha Lá no outro sítio Onde eu gradei da outra vez também Um pedacinho ali Eu olhei de dentro do carro Tá boa Aqui tá duro Acho que o trator anda aqui com a grade Tanto água Nesse dia não tinha nada de água A latinha de cerveja De 1900 e tarará Isso aqui eu vou jogar semente E não vou gradear isso aqui não Jogar semente aqui daqui a pouco E se não ficar bom Eu corto isso aqui de grade E aí E aí E aí Aqui tinha que correr uma mãozinha de grade Para quebrar essas árvorezinhas Aqui ainda tá duro Negócio que o três letras não é traçado Se fosse traçado andava aqui E aí 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 É cartela de remédio Infralax Já acho do amador com o dedo na ponta da câmera E aí E aí E aí Deixa eu andar de trator aqui Tem que dar uns Uns três dias de sol Vou pegar meus valdinhos E a semente venho jogar Nasce esse mesmo Ver se o Diego topa a missão Comigo debaixo de chuva Difícil Mas vamos tentar né Eu não sei se eu planto Mavuna aqui Eu planto braquiara Mavuna é braquiara também né Já chegou Vai estar um surto de covid aqui na Rondônia Essa semana lá no hospital Todo dia Cinco, seis Cinco, seis Cinco, seis E a cidade lá é pequena Morreu até uma senhora Noventa e tantos anos Tchau, tchau Tchau, tchau É rapaziada, eu vou lá Chegar ali no barraco Porque pelo jeito o tempo não vai abrir não hoje Não vai dar tempo Pegar a semente lá e jogar assim mesmo A galera aí que é mais entendida Me diz, está na hora de jogar o combate aqui Está na hora de bater o veneno Para acabar com essas folhas largas Isso aqui lá para o mês de fevereiro eu quero soltar o gado aqui Daqui a 40 dias Tante semente vem nascendo aí E aí E aí A cigarrinha já está atacando E aí E aí E aí Olha o tanto de folhinha lá Duas bombas de veneno resolve isso aqui Aqui vai ter que dar uma jogada aqui Olha essa miada Porque aqui era a leira né Eu tenho aí E aí Eu tenho aí cigarrinha perturbando E aí 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 E aí